Amém Amém O qual Deseja Que todos os homens Sejam Salvos E cheguem ao Treino conhecimento Da verdade Amém Desejo de quem? Do Senhor Que todos os homens sejam Salvos Se você pega Faz um paralelo com Mateus 316 Porque Deus amou o mundo Deus amou o mundo E tal Que Deus seu filho Para que todo aquele Que deve crer Não pereça Mas tenha vida eterna E aqui Paulo menciona Dizendo que Deus Querem todos os homens Se salvem Que a salva de glória a Deus E com a mão do céu Aleluia Levante a sua mão Para o céu Já vamos começar A agradecer a Deus Aleluia Por tudo que Ele já fez Obrigado Nesses dias E por tudo que Ele vai fazer Ainda hoje Aleluia Deus vai fazer um recorriço Aqui nesse lugar Eu creio Glória a Deus Eu creio Deus vai matizar O Espírito Santo Aqui é aquele Que vai matizar Eita glória Eita glória Como se você estivesse apanhando Uma bênção do céu Aleluia Aleluia Senhor Deus Pai soberano Pai nós estamos felizes Estamos alegres Jesus Porque o Senhor tem estado presente A sua presença Senhor Tem sido Notável em nosso meio Aleluia Pai querido Deus De glória Em nome de Jesus Deus abençoe Senhor Deus A carne e a carne Que vai me presente Nesta noite Pai querido Jesus Hoje é tarde Bem-se O Senhor Glória A glória Oh Deus maravilhoso Maria da Lima Abate o final Veste o congresso Nesta escola Vestou na Palavra Oh Deus amado Que o Senhor Veste o Senhor Tem chave de cor No poder Nem os olhos Nem as filhas Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Ninguém sai daqui hoje Sem uma vitória Ninguém sai daqui hoje Sem uma bênção Sem um milagre Para a sua vida Deus da glória Deus amado Nós cremos em Ti Senhor E é por isso que estamos aqui Para adorar o meu nome Aleluia Glória a Deus Quem diz o glória a Deus Glória a Deus Aleluia Podem agradecer os irmãos Em nome do Senhor Jesus Aleluia Eu passo para o meu nome Que levá-lo Então Eu posso te convidar Que as nossas irmãs O ciclo de oração geral Estarão exaltando a majestade Todos que saem o Jesus As nossas irmãs O ciclo de oração geral Corvando a Deus Então Eu posso te convidar Se você está conseguindo A gente escreve A gente escreve A gente escreve Os corações Celes Obrigado.